Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e acabou de sair a poucos minutos no site Folha de São Paulo, que é muito reconhecido por todos vocês, uma notícia sobre o pagamento do Auxílio Brasil do mês de setembro. Como a gente sabe, já iniciou agora o mês de setembro, ainda não tivemos a confirmação que o calendário de setembro do Auxílio Brasil vai ser antecipado, mas, por outro lado, também não temos a confirmação de que não vai antecipar. Então, ainda nada foi decidido nos bastidores do governo, nada está sendo dito até esse presente momento, mas, tudo leva a crer que, até amanhã, na sexta-feira, ainda teremos respostas se será ou não antecipado o calendário deste mês de setembro. Vale lembrar para vocês o seguinte, entrando em contato com o Ministério da Cidadania, através da ouvidoria, o Ministério da Cidadania está dizendo que a folha de pagamento vai ser fechada no dia 8, ou seja, vai ser fechada na próxima semana, antes do dia 10. E por que isso, antes do dia 10? Antes dos calendários serem antecipados, quando começava lá na segunda quinzena do mês, o pagamento, a folha de pagamento do mês, fechava no dia 10. O Ministério da Cidadania está dizendo que a folha agora fecha dia 8, ou seja, tudo leva a crer que, ainda assim, pode ter uma antecipação. Reforçando, não foi confirmado, mas também não foi descartado. E olha só agora o que saiu há pouco na folha de São Paulo. Fortaleça o canal já com o like, se inscreva, bora ajudar o canal, pessoal, senta o dedo no like aí, que é muito importante, e deixe o seu comentário a respeito. Temos aí até amanhã no máximo para ver uma confirmação por parte do Governo Federal, porque aí a partir da semana que vem já estará muito próximo da data de pagamento que começou em agosto. Então temos só até amanhã praticamente para isso ser confirmado. Deixe seu comentário abaixo, você acha que vai antecipar ou não? Aqui nos comentários. Vem comigo para a tela para ver o que saiu agora na folha de São Paulo. Olha só, pessoal, calendário do Auxílio Brasil de 600 pode ser antecipado em setembro. Saiu há pouco no jornal Folha de São Paulo. Governo quer repetir o que foi feito em agosto e pagar o benefício antes. Enquanto datas não saem, vale o calendário atual. Olha só, principal aposta do Governo Bolsonaro em busca da reeleição, o Auxílio Brasil de 600 poderá ter o calendário de pagamento antecipado novamente no mês de setembro, a exemplo do que ocorreu em agosto. As datas, porém, ainda não foram definidas pelo Ministério da Cidadania. A medida está em estudo. Enquanto não há uma decisão final, vale o calendário habitual do programa, com liberação de valores a partir do dia 19 de setembro. Em agosto, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 18, mas foram antecipados para o dia 9 e terminaram no dia 22. Em setembro, a previsão inicial é pagar o benefício entre os dias 19 e 30. A ordem dos depósitos não mudará. O dinheiro é liberado conforme o final do NIS. E aí é o seguinte, pessoal. No momento, como ainda não foi confirmada nenhuma antecipação, vale o mesmo calendário. Então agora, em setembro, pelo número do NIS aqui, vai começar no dia 19, tá certo? E vai até o dia 30 para o NIS final zero. Por enquanto, sem modificações do calendário, essas são as datas atuais, tá certo? E o Vale Gás, como vocês sabem, não é pago agora. Ele vai voltar a ser pago em outubro, tá certo? Neste mês de setembro, não teremos aí o pagamento do Vale Gás, o auxílio gás dos brasileiros, que deu uma aumentada aí no mês de agosto, passou para R$110. E vamos aguardar qual será o valor ainda no mês de outubro. A previsão do Ministério da Cidadania é ampliar novamente o número de famílias beneficiadas. Em agosto, mais de R$2.2 milhões entraram na folha de pagamento, somando R$20.2 milhões de famílias contempladas. Então, pessoal, aquilo que eu venho dizendo para vocês é o seguinte. Quem, por algum motivo, está com o seu cadastro atualizado, está tudo certinho, já fez a sua inscrição lá no Cade Único, tá certo? Entregou as suas informações atualizadas, está dentro do critério de renda, não se desespere, você pode entrar ainda agora, no mês de setembro. O próprio governo diz que as filas serão zeradas até dezembro, então ainda tem chão até lá. Mais pessoas vão entrar em todos esses meses até o final do ano, mais pessoas serão adicionadas, incluídas no benefício. Tá certo, pessoal? Pois bem, e em relação às datas, como vocês viram, ainda não tem nada descartado, mas também nada confirmado. Pode ser que seja antecipado também em setembro, como também não. Então, amanhã é o dia limite, vamos dizer assim, porque dia 8, como foi dito pelo Ministério da Cidadania, vai fechar a folha de pagamento do mês de setembro. Então, tudo leva a crer que, se até amanhã não for dito nada por parte do governo, por parte do Ministério da Cidadania, teremos o pagamento aí só começando lá no dia 19 de setembro. Tá certo, pessoal? Então é isso, fortaleça o canal. Qualquer novidade eu volto com vocês aqui em imediato. Certo? Um forte abraço, deixe seu like, comente abaixo o que vocês acham disso, e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.